Gente, tudo bem? Pra vocês deixarem o like nesse vídeo. Hoje é o dia oficial da mudança. Tô gravando pelo celular mesmo, porque a câmera tá cheia, então... Ah, tem tanta coisa pra fazer, não vou ficar desvazendo câmera não. Então, pra seus canais parceiros, tudo suado, ó. Tem aqui embaixo, tá? Que... Conheceu os canais dela. Eu vou arrumando o guarda-roupa da Maria. Já arrumei o meu, ó. Tô lutando da Maria. Não! Quer dizer, tô arrumando as roupas do meu esposo, tô ficando ficando. Aqui, ó. Desse lado, eu tô fazendo tudo em rolinho, assim. Tá vendo? Tô dobrando. Agora eu tô nessa calça. Tá. É bem... Corrido. Tá vendo? Né? As coisas... Tô dobrando em rolinho, gente. Tô colocando aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó. Tô pegando esse saco. Esse aqui já tá... Não. Esse aqui traz, já tá vazio. Que é da minha roupa. Tem muita roupa. E agora esse aqui do meu esposo já tá aqui. Eu já tenho colocado. De rolinho. Eu vou continuar colocando aqui. Tô enrolando tudo. Tô todo suado. Tá no calor aqui. Tá assim. Aqui na casa não é com calor. Mas a gente fica pra lá e pra casa e soa muito. Porque lá fora tá calor. Ai, gente. A internet nunca é pegada no fio. Vamos ver. Vou falar com a dona da casa. É... Isso é muito caro pra arrumar, né? Porque... Tem internet que pega da outra... Que é a dona da casa que nem morava. Só que não pega muito bem. Porque é muito longe. Tô muito... Tô fanhosa, gente. Muito poeira. Muito poeira aqui. Nossa. Que não, né? É por causa das coisas que tira de lugar. Então eu vou continuar rolando aqui. Já que eu mostro lá pra vocês da cozinha. Ó. A caminha da Maria ficou aqui, ó. Que é o quarto só da Maria. Guarda-roupa. É o colchão que tá aqui atrás, ó. Tudo assim. O piso é assim, ó. Ó. Tchau. Gente, ó, o guarda-roupa tá tudo arrumado, ó. Viu pra vocês verem? Ó, tudo arrumadinho. Olha as calças, o rolinho, tudo arrumadinho. Gente, mas que bagunça, né? Vamos dar, meu Deus do céu. Olha o quartinho de brinquedo da Maria. Ele tá desarrumado, gente. Mas não vou ligar, não, porque o quartinho dela brincar. Tá vendo? Ó, aqui, com a sala, ó. Deixa eu dar luz pra vocês verem, peraí. Ó, a sala, sofá aqui, sofá aqui, ó. A estante ali, o órgão ali, o climatizador. Ele tá aqui. Maria, você vai torcer o pé, Maria. E aqui, ó, meu armário. Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo? Tá arrumando. Aqui é o escopo. Tinha o copo ali, tem mais escopo. E? Ali a geladeira, ali o magacinho. Oi, amor. Eu não chamo assim, só faz isso que tal, daí eu... Você vai torcer o pé. Olha lá, pia. Fogão. Ficou bem grandão, né, mãe? Ó, minha mãe, se a gente conjuga, né, eu vou arrumar. Vou deixar o pé, você arrumar. Aí é isso. A janela aqui, ó. Dá uma claridade, né? É bom. Ó, a pia. Vai poder pôr o pia? Pia. Ixi, peraí. Ó, ele torce o pé, Maria. Ficou bom, não. Agora eu vou terminando de arrumar as coisas. Vou arrumar o copo. Ele vai pôr, mãe. Tem tanta coisa que fazer. Ó, os copos eu vou pôr. Vem, 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 vem. Agora já é de noite E olha Organizei tudo já Vou armar as coisas no lugar Aqui, ó A geladeira ali Fogão aqui E a pia ali, ó O meu quarto ficou assim Gente, é tudo grande, tá? Então ficou bem esparramado, ó Aqui o guarda-roupa Ó As gavetas do closet Que vai montar ainda A janela E vamos lá E nem sei o que eu tô falando Ah, eu vou buscar uma cadeira Vou buscar uma cadeira aqui fora Hã? Tá do lado da geladeira E gente, o closet, minha mãe e meu pai Limpou bem limpadinho Que tá cheio de coelho Então Tá limpinho Minha esposa vai montar E tô pegando a cadeira agora Ih, gente do céu Que canseira Não parei um minuto Ui Levar as coisas Deixa eu colocar vocês aqui Gente, agora eu vou fazer um pão Uma salsicha Eu não vou fazer janta, não Tô muito cansada Nossa Eu vou fazer uma salsicha Tô um banho Ligar o gás Pra guardar o leite Gente Gente, que a gente perde as coisas A gente acha Porque, nossa Aqui eu vou acender a luz Ah, você tirou a luz daqui O que, amor? Eu quero fazer isso Quer? Ô mãe, você lava a Mari no banheiro, por favor? Vai lá, Mari Eu vou pegar um Uma panela Pra fazer um bom salsicha Vamos lá Ai, não sei a panela que eu pego Tá meia desnorteada Vou pegar esse aqui De costura Gente Aqui eu só coloquei, ó Aqui eu só coloquei panela, ó Tá vendo? E tem os tapos E tampas As outras coisas Coloquei aqui, ó Coloquei tudo aqui Nessa pia Aí tem produto de limpeza Aqui, gente, ó E aqui Separado Nesse porto Tem tampa de panela De tapo Essas coisas Entendeu? Não é perigoso, tá, gente? Não é perigoso, ó Agora vamos lá Gente O que que aconteceu? Mudar é bom Mas só que Fé uma bagunça Deus livre Você nem sabe Onde fica as coisas Eu vou lá pegar Eu vou lá pegar o isqueiro Vou pegar o isqueiro Agora eu vou Melhor vocês Vou fazer os contrários Vou pôr o corredor ali É que eu acostumei na casa O escorredor desse lado E a esponjinha E a esponjinha do outro lado Não tem que ir gravadinho, não, tá? Ela tá no esconeiro Ela tá no esconeiro Desinfeta, né? Tá bom Desinfeta É Tá bom Aqui, mãe, não é nem para que eu tirei a xofóbica de noite Não é nem para que eu tirei a xofóbica de noite Não é nem para que eu tirei a xofóbica de noite Não É, não é Gente, eu vou fazer salsicha O molhinho Comer com o pão, ó Já era Ah, tem que fermentar primeiro, né? Não Não? Não? Não precisa? Ó, gente É mesmo, né? Daí cozinha dando jeito? É A casa que tem um passeio, mãe Para ver se para Para Como fala? Descascar E agora eu vou tomar banho Cansei Canso demais, tá? Lembrando que eu tenho parceria aqui Com o canal Vida 2,5 O canal da NET Dicas e Receita Ela está fazendo um vídeo Não só de receita, gente Mas vlog Ela está gravando o dia a dia dela Então eu vou deixar linkado aqui E vocês participam do sorteio da Mulher Vida Real Eu estou fazendo ali o molho Salsicha Né? Para comer com pão E já mostro para vocês, tá? Eu ia encerrar o vídeo Mas não vou encerrar agora, não Vou tomar banho e já volto Gente Eu fui encerrar o vlog por aqui E o celular está carregando, ó Estou com o dedo entupido E tomei banho Vestido esse vestidinho, ó Eu dormi com ele Peguei uma coberta aqui Gente As gavetas estão todas lindas Porque tem que Como fala? Tem que montar o closet Nem sei onde vai montar Não faço ideia Será que vai ser aqui no meu quarto? Não sei, gente Porque daí Ele é muito alto Ele é dois metros Lá no outro quartinho Não vai caber O que minha esposa vai fazer Aí tem que guardar essas gavetas Organizar Gente, eu vou organizar tudo Graças a Deus Ajudando a minha mãe Da minha sogra Do meu esposo Pro amigo do meu esposo Do meu pai Então se não é isso Nada estaria no lugar Tudo arrumado As talheres no lugar Talheres Panela Essas coisas Tudo no lugar Graças a Deus Que gente Mudança Eu vou repetir um milhão de vezes Não é brincadeira É o negócio ali Que bagunça Perde as coisas Você acha coisas Sabe? É assim Mas é isso Um beijo pra vocês Fiquem com Deus Até o próximo vlog Na casa nova Eu fiz um Um molhinho de salsicha E ele já comi Tá com uma fome, gente E Agora vou começar Aqui na casinha nova Também Cuidadinho de tinta Não tem problema, não Mas é isso, gente Beijo